Vocês vão ver como é que se faz uma espada de fogo Farsword! Renasça das cinzas! Apagou a espada de fogo Vai, coloca então, pega o líquido O líquido sagrado O líquido sagrado, peraí Estou iluminando, sei para as pessoas não verem No filme, que é o líquido sagrado Ninguém pode saber o que é isso É uma receita sagrada dos vikings E agora, que você pode comprar na farmácia Como todo líquido sagrado La fuego! La fuego! Lambe, agora lambe! Essa aqui ficou legal, mano Vai! Flamba! Não balança muito Pra pegar de lado Da hora, hein? Beleza! Caralho, velho!